Ya me love it when you get low Me say me love it when you say so And then me love it when you tiptoe When you look you make the earth shake Whenever you're earthquake Olha que cara de terrível Vem do jeitinho que eu gosto Ela sabe que eu não posso Perder o foco do negócio Vem do breathe As well as caio Vem do do passado примерно Vem do blast Liséミ camp sade Vem do bando Vem do saliva Vem do saliva Vem do saliva Vamo pra vamo! Vale os moleques desmaloca metendo o passe, jogando o homem devagar, devagar... devagar... devagar! Assegna e manda um som pra casa! Dona Maria deixando pra lá, que ela adora! O que é isso? Vai, 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 vai Não fica aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?